É isso aí rapaziada, boa tarde, começando mais um react aí da TV Alviverde E hoje ele tá aqui comigo, hein? Inovação na TV Alviverde Olha quem tá aqui rapaziada E aí rapaziada, beleza? Tamo junto É... Donati, a gente não deu palpite, vem pra cá que essa luz aqui tá É boa, boa, boa Donati, a gente não deu palpite, queria só ver o palpite Eu vou mandar o meu aqui, ó, 2x0 Palmeiras Ah, não sei de quem é gol, mano, não sei, não vou falar gol Eu vou de 3x1, mano, 3x1 É... Scarpa faz Daverson faz E o Bigote vai fazer um também E mandar aquele abraço pra Isabel do imparcialmente Sanchista É, vou mandar uma... Vai ser, deixa eu ver Danilo e Zé Rafael Chutei Ousado, hein Ousado, ousado Bora rapaziada, o Cauê falou que vai ser 3x0 Santos, hein Cauê Que isso, rapaz Falando em ousado, hein Ousado na zaga Ousado na zaga E faixa de capitão, hein É isso aí rapaziada, bora então pro react Dá aquele abraço pra galera, Donati Abraço Valeu Bate Capinha Booyah Mano do céu Basta chute A pessoa não quer bater no meio também Jogando a porra Bate no meio Gol, não? Gol, caralho Ah, não errava, mano É foda, hein Ah, como que dá no impedismo? Não quero saber, pra mim dá uma Ah, mano, olha ele dormindo, velho Ei, porra, hein Marcos Rocha Padrão Aí você depois pergunta, hein O que vocês perdi pro Marcos Rocha? Ah, juiz Ah, ó, ele tocou a bola e entrou um bônus, é, mano Mano, por que que todo time que joga contra o Palmeiras ataca pela direita? Olha o cabeceio dele Olha, ele devolveu a bola Olha o cabeceio dele Olha só, mano Devolveu a bola Deus me livre Que lateral bem sem vergonha, mano Direito impossível Corra Que isso, mano? Porra Já erramos, já Puta, olha a folheira, mano Puta, meu preferido, mano Caralho Caralho Que gol foi esse, mano? Que gol Show de na pola Olha o que aconteceu ainda É, você não entendeu, tá bom Não, mas o que aconteceu? Demorou pra perceber que foi gol, caralho Nossa, mano Foi com a boletinha, tá na cozinha Nossa, mano Foi com a boleta, caralho Mano, deu um delay na minha cabeça, mano Oh, eu acho que bateu o Gomes e no cara do Santos ainda Paraguai, o maravilhoso Caralho Zagueiro lindo Vamos lá de cima Vamos, Breno Vamos, Breno Bota Gol, caralho Breninho Vamos, caralho Vamos, Breninho Caralho Vamos, caralho Mereciam, Breninho Nossa, mano, ele finalizou bem pra caralho Finalizou bem pra caralho, velho Caralho, bolão O Breno joga muito, mano O Breno é melhor que o Rony, mas eu acho que vocês não estão prontos pra essa conversa Boa, amiga Nunca critiquei Caralho Bateu bem pra caralho, mano Demais a bola sai Oh, Breno Mano, vamos renovaria pros dois Eu renova Renova, Melo Tamo com vocês Vem na penão, hein, velho Jogava lá no Top 7 Porque eu tava jogando direto Eu fiz Quando teve uma bola Que o meu ovo cruzou pro outro lado A bola pingou na entrada da área E o meu ovo puto era cacetado Mano, eu tenho um passo e fui Quando eu peguei a bola Fiquei, caralho E eu acreditei Mano, aquelas defesas que você pega uma A bola do outro cara levanta Você pega do outro lado Caralho Eu falei, mano, eu saí de lá surpresa Caralho, nem quando eu tava jogando Eu pegava assim Caralho, bolão, mano Boa jogada, hein, mano Rapaz Quem pegou Já põe direto Dando Scarpa Scarpa, devolve agora Puta merda, bicho Tá me pedindo? Acho que tava Caralho, fez o gol pela rede Caralho Eu achei que não tinha sido o gol Depois eu achei que foi Caralho, mas tava boa Tá todo mundo Ah, filho da zero Será que Paulinha vai dar um toco com o Cláudio? Aí você já veria a coisa Hã? Você já veria a coisa Ficou no chão Caralho, que bom Caralho, que bom Puta porra De direita, hein, velho É, não parou Fodeu, não tem que fazer Eu tenho que bater de direita mesmo Já pôr no vídeo de hoje Ih, pintou, hein Pintou, 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 pintou Pintou, pintou, pintou Ah, demorou, mano Ixi, tinha Havaiana Capoeira Mais uma chance ativa Vamos vir Esquerda, de primeira Ah, de primeira, Veiga Ah, o Breno dormiu, hein, mano Ata vai ter batido, essa porra Ixi, boa, Marinha Boa, Marinha Caralho, mano O Breno decorou a vida pra chutar, mano Non impedir o ataque, então não basta Ah, cara, é É, sem ver É o corpo que arruma tudo pros outros É, brincadeira, né É, brincadeira o negócio desse, mano Aí depois pergunta, por que vocês reclamam do Rocha? Jogo tranquilinho na mão Não é falta de sorte não, é falta de inteligência Ele é muito burro, ele é zoado, velho Olha aí, 20 minutos no jogo tranquilinho Agora você vai ver o que vai acontecer Se o Jailton não pegar, vai quebrar Ah, caralho, agora vai ser um dano e livre Esse jogo Jailton Se o Jailton não pegar, agora aguenta É tua, Jailton Ah, nunca Nem um Marcos Caralho, agora arrumou um puta coiabice aí Caralho, ele é muito burro Caralho, ele é muito burro Boa, caralho Vamos, vamos, vamos bater Ah, boa, boa Ah, Davidson Ah, Davidson Caralho, o que ele fez? Grande milagre, João Paulo Ah, mano, ele bateu onde estava o pé do cara, mano Ah, bateu onde estava o pé dele, mano Ah, faz um burro Caralho, você fez um caralho, mano Ah, o furdunço é sempre desse lado direito, mano Vai lá no ataque que você deu pela esquerda É só ir na lateral morta É um pandemônio essa lateral direita Deus me livre, velho Isso é possível O louco se mandou na direita Vamos ver o que ele faz Acerta o Marcos Foz, pelo amor de Deus Era dele, hein, mano Não, não dava Não, não dava não É gol, é gol, é gol Caralho É gol, é gol Vamos lá, expectativa do bar É gol, caralho É gol, mano Não vem com loucura, não É gol, caralho Pode dar, professor Porra, a gente já viu daqui, mano Vai, porra Gol legal Gol legal já era, Spirola Bora, bora Que demora Duas horas depois Mano, é gol, 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 é gol Vou até fazer um story nesse momento Deixa ele entrar em campo que eu vou tirar uma moto Bem bonita Isabel Bebe do bigode Sai Sai Ah que pênalti mano De novo De novo mano Ah entrou outro Outro véi Ah claro que foi Não foi mano Ele deu uma puntada no cara Claro que foi Ele já tava caindo mano Falta mano Ele tava caindo Falta nem fica esse louco entrou mano Sai um louco e entra o outro velho Olha não dá Esses caras aí não dá mano Caralho bicho Olha a lateral direita que eu vou falar um negócio É bom velho É burro velho Caralho Caralho Dá pro cara mano Caralho Vai arrumar caraminhola essas horas do jogo Ai caralho Puta merda mano Puta que pariu Escorre Escorre aí Nossa passou mano Bateu na mão dele É que foi forte mano Dois pênaltis de idiota Os dois idiota que tem que sair do pôr Mas é Depois os caras falam que a gente é corneta velho Caralho Pô quem é os caras que a gente mais xinga Essas duas andas mano Não toca fácil aí mano Ó lá Faz desespero e vai fazer merda mano Olha só Olha aí Beleza pessoal Chupa Santos Boa Dudu Jogaço É rapaziada Chora Luiz Santista Que não quis vir né Ficou com medo Chora Cauê que falou que o Santos ia ganhar Cauê é um trouxa Aí Jogaço de bola Ó Quando a gente fala de Marcos Rocha E Mike É por conta disso aí velho É por conta disso aí Os caras estavam arrumando pro Santos mano É Foi Duas bobeiras né Duas bobeiras Mas graças a Deus A gente já tinha feito o terceiro né Nesse segundo pênalti Porque senão A cobra ia fumar Bom rapaziada Valeu Deixa o seu like aí Ativa o sino Grande abraço Valeu Segue o líder Segue o líder Agradecer a participação do Donat Que saiu lá de Catanduva Valeu rapaziada Volta Valdir E o Mago tá voltando Tô brincando Tô nada Valeu Qual é a capacidade Grande abraço Que saiu lá de Catanduva 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 Que saiu lá de Catanduva